Vem pra cá aí, vô. Deixa eles aí. A gente vai pro intervalinho, então, Ana. Eu volto daqui a pouco aqui com você, tá? Obrigado. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar de cabeça na vida dos famosos que perderam a paciência ao vivo na TV. Se você adora ver fogo no parquinho, já vai sentando o dedo no like e se inscreva no canal, pois rolam muitos vídeos como esse. Se você chegou agora, aproveite nossa playlist sobre esse tema que deixamos no final desse episódio. Combinado? Então, bora pro vídeo. A MTV estava fazendo uma festa de despedida com um baita clima de paz. Até o pânico entrevistar o Lobão. Falaram que não podia falar com o Lobão? Porque era proibido. Não, não, não é proibido não. É porque eu não gosto do programa. Não, mas não tem esse. Você pode gostar no que você quiser. É isso que eu falei pra ela. Eu falei, pode democracia. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, ele não... E no pânico passa isso. E essa é a diferença. Eu tenho muitos amigos dentro do pânico, mas acho um humor bobo. Eu gosto da câmera. O microfone pra mim é tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você? Eu também, você, né? Também não gosto da tua música. Mas acho que você é um cara legal. Então você vai tomar no c... E eu vou embora. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? E até pra fazer elogio, nos dias de hoje tem que pisar em ovos. O Marcos meou o que eu diga. Agora, vocês... Oi? Sim. Cantam muito. Cantante morto. Somos cantores. Se éramos balerinos, dançavam muito, né? Sim. Cantante morto, morto. Se éramos balerinos, dançavam muito, né? O Jô Soares era o tipo de pessoa que não comia em farofado. Você tinha duplo sentido na brincadeira. Ele socava a bota com força mesmo. Primeiro, eu só queria falar sobre aquela questão dos direitos autorais. Que, tipo... Não, você ficou grilado com isso. Pode falar, pessoal. Não, eu tenho medo de os caras ficarem grilados. Não, imagina. Eu sei que seu avô era meu fã também. Não. Ah, não. Aí não. Ele extrapolou. Não era meu fã? Não, o meu... O meu bisavão era seu fã. O meu avô é fãzado. Ah, sacanagem. Esse cara tá tirado. O seu bisavô era... Era sua fã. O meu bisavô era sua fã. Sua mãe também é minha fã. Veja a história desta capivara. O Neto não pensou duas vezes pra descarregar o cargueiro ao ver essa foto do menino negro. Eu fui crucificado há... Trinta anos. Trinta anos. Jogando... Trinta anos. O gordinho genial. O gordinho da fiel. O gordo. Um bullying comigo desgraçado. Tá inchado. Ele tá inchado, não tá inchado? Ó, a barriga tá inchada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá um jeito. Chá de bordo. Ah, acho que ele... Se ele tomar um chá de bordo e ele fizer cocô, eu acho que murcha. Aquela barriga ali. Não murcha? Será que com esse peso, um navio aguenta? Ah, isso aguenta. Aguenta? Bota lá o navio. Que estilo? O dinheiro virou o diabo no rumo dos outros países. O Faustão, quando sai da casinha, não poupa ninguém. Até o diretor leva a bordoada na cabeça. Essa música é de suspense? É. Aqui é gozada. A gente vai de... Eu vou falar... O cara pra apresentar esse programa tem que ser muito doido, meu. Aí os caras falam assim, olha, música cai a audiência. Aí então a gente estica às vezes a música. Aí quando a gente corta a música, aí o cara fala assim, olha, corta a música, mas fala devagar. Porque tá faltando matéria. Então, sabe que às vezes eu falo assim, você é uma anta, por que você não foi estudar, meu? Fala a verdade. Pra fazer um programa desse aqui, é na TV Globo. Se um dia o Roberto Marinho e o Boni assistirem isso, vai todo mundo pra rua, meu. É verdade. Coisa de louco. O pessoal que ri é porque recebe pra rir também aqui. A televisão mais falsa do Brasil, olha. É tão falsa a coisa na televisão, que tem uma galera que tá ali, ó, tudo fantasiado. Eles nem disfarçam, eles põem tudo junto e eles riem do mesmo jeito. É ou não é? Aliás, pelo que estão pagando, vocês nem estão rindo mais, é isso? Como é que eu... Faz aquele riso que vocês fazem do Trapalhões, do Chico, aqui, como é que é? Riso de piada, faz, como é que é? Olha, tá vendo? É esse riso que vocês ouvem. O dia que... Vocês têm que mudar o riso, porque um dia que o Boni vai fazer, vai gravar o riso de vocês, aí não contrata mais. Então, tá vendo? Que eu tenho que parecer o cacete, entendeu? Aí. Tá dar ovada que nem o Dateno ultimamente, tá difícil de achar. Nesse dia, até o convidado ganhou o mandiocão dele ao vivo. É, comandante Bonifácio, tá comigo aqui. Ô, Débora, para de falar no meu ouvido, um segundinho só. Por gentileza, meu amor, então eu não consigo falar com o Bonifácio. Tá me ouvindo, Bonifácio? Tô ouvindo, sim, tô ouvindo, sim. Seu programa é muito dinâmico aí, tentando te atender ao mesmo tempo aí, pra você ter um melhor resultado. Não, Bonifácio, Bonifácio, pode deixar, a minha equipe cuida eu. Ou eu coloco você pra falar, ou coloco o raccord pra falar, né? Então, a instrução que eu tenho, que eu recebi, é de colocá-lo no ar. Então, você cuida da sua equipe, eu cuido da minha e ninguém fica mal educado. Pode deixar que da minha equipe cuido eu. O meu programa realmente é muito dinâmico, mas não dá pra ouvir 400 pessoas ao mesmo tempo. Aqui o pau come, mas come solto mesmo. O meu programa realmente é uma merda. Depois que o Faustão foi pra banho, a emissora decolou que nem aquele submarino rumo ao Titanic. Ô, louco, que merda, hein? Com a valeta vindo com tudo, a emissora fez alguns cortes de gasto e acabou tendo que vender até o helicóptero do programa do Datena. Não, não digam isso pra mim, não. Neste horário, aqui em São Paulo, em televisão, apenas arrecortem helicóptero pra deixar você bem informado sobre voando São Paulo. Isso acabou virando uma chacota nas outras emissoras, o que deixou o Datena flor da pele. A crise de pessoas sendo mandadas embora, colocadas na rua, quem vibra com a desgraça dos outros, é mau caráter da pior espécie. Você, que se alimenta da desgraça dos outros, que perdem emprego, são pais de família, você não vale absolutamente nada. Cacete nele! A Cláudia Tenório, do programa Viva Melhor, convidou o chefe de cozinha, Esdras, para fazer uma receita ao vivo. Só que o cara foi importunado o tempo todo pela apresentadora. Você é o... Que prazer, sou o Esdras de Lúcia. O Wesley de Lúcia. Esdras. Esdras de Lúcia. Nossa, que nome diferente, que nome diferente. Mal começou a receita e o limão já brotou no ar. Já que você vai bater aí, você não vai bater a clara em neve? Eu já... Calma, pode falar, aqui a gente tá em casa. Tá, bom, como eu já trouxe tudo batido. Ela tá em neve? Como eu já trouxe... Calma, deixa eu ver. Ela já está em neve? Não. Então aqui você ia fingir que você ia fazer em neve. Podia fazer em neve, que enquanto você fazia virar neve, o Londal cantava. Então eu faço virar neve. Mas agora não vai virar má neve porque você já colocou o creme de leite, Esdras. Verdade. Ah, gente. Então eu faço virar neve. Calma. Coitado. Ela pegou o cara pra Cristo mesmo. Peraí, então para um pouquinho. Para só um pouquinho de bater. Só um tiquinho. Agora você botou uma outra clara? Exato. Tá bom, então você bate e a gente ouve o Londal cantar. Ué? Oh, meu pai do céu. Entrão, meu filho. É caixão em vela preta. E aquela hora eu coloquei só pra ser mais rápido, pra gente poder conversar mais. Acho que você tá com um pouquinho de pressa, né? Vamos lá. Como? Eu coloquei pra gente poder conversar mais, mas eu acho que você tá com um pouquinho... Não, não tô com pressa nenhuma. Tô bem tranquila. Por que você fez isso comigo? Eu não mereço isso. É bem levinho mesmo. É bem leve, né? E, como eu disse, pouco açúcar e enfim. Pegou? Um jeitinho de fazer? Se tiver alguma dúvida, fala no Esdras. O Mais Você é aquele programa que internamente já dá o que falar. Isso quando a Ana Maria não manda algum repórter desocupado pra suprinar a vida de quem está trabalhando dentro do Projac. Tá acontecendo uma cena super importante agora pra novela, que é uma briga entre o Caio e a Irene, que é o Cauã e a Glória Pires. E aí, eles tão aqui, ó, tão nesse ensaio, ó, o Cauã dando um tchauzinho aqui pra gente. Para a boca! Filhete! Posso invadir um pouquinho, Carlinha? Não. Acabaram uma cena importantíssima, tá, Ana? Meu Deus do céu. Glória Pires, Cauã, aqui posicionados. Tô trazendo. Não acabaram ainda. Uma cena importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. É, então. Porque a gente não tem botão. Pois é, pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Tá concentrado. Vem pra cá aí, vô. Deixa eles aí. Vem, vou fazer um intervalinho comercial. Briga, 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 briga. Vou fazer um intervalinho. A gente vai pro intervalinho, então, Ana. Eu volto daqui a pouco aqui com você, tá? Obrigado. Mas eu sou obrigado a falar. A gente não tem botão. Vocês é que me apavoram pra mim ficar estressado. Aí, pronto, acabou. Vê se eu tô estressado. Bom, galera. Por hoje vamos ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Combinado? Então, até a próxima.